TV Diário do Sertão Muito bem, boa noite caro amigo telespectador, sou o Caliel Conrado e a partir de agora estou no comando do seu programa de entrevistas diário, o seu programa Interview, que sempre vai ao ar de segunda a quinta-feira e onde você tem a oportunidade, caro amigo telespectador, de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades do nosso município. E hoje nós temos a honra de receber mais uma vez em nosso programa, hoje de fato vamos conversar sobre ações institucionais, a secretária de Cidadania e Promoção Social do município de Gajazeiras, a vereadora licenciada Lea Silva. Lea, muito boa noite, um prazer imenso voltar a recebê-la aqui nos estúdios do programa Intervira TV Diário do Sertão. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu querido Conrado, boa noite, também um prazer renovado estar aqui diante dessas câmeras, diante desse programa que hoje é o sucesso da nossa região e por que não dizer do Brasil. Já aproveito para mandar um abraço para São Paulo, para o meu querido amigo Diego Pereira, o filho do prefeito da cidade de Poardo, meu querido Testinha. Muito bem, o deputado Efraim Filho também já mandou sua mensagem. Pois é, Efraim Filho também que está lá, o meu querido deputado, uma pessoa extraordinária que Cajazeiras deve muito a ele. A nossa gestão está aí com um trabalho extraordinário, calçando todas as ruas da cidade, exatamente com recursos alocados por esse querido amigo, deputado, jovem, trabalhador por Cajazeiras. Muito bem, são 4 milhões de reais para calçamento de 120 ruas e também uma emenda de 35 milhões de reais para a saúde. Para a saúde. É muito dinheiro. E graças a Deus nós temos quem vai atrás. Nós sabemos que o nosso líder, Carlos Antônio, se encontra hoje já em Brasília, fortalecendo a vinda desses recursos, inclusive também para a revitalização do açude grande. Eu estarei indo logo agora, em setembro também, juntamente com o deputado Efraim Filho, em busca de mais recursos para o nosso serviço social aqui em Cajazeiras. Porque há uma preocupação da gestora doutora Denise, que a gente busque recursos para melhorar a vida dos cidadãos de Cajazeiras, porque as demandas sociais são enormes e a gente quer exatamente procurar a melhor qualidade de vida para o nosso povo. Lea Silva, você está há quase, há praticamente oito meses, sete meses, oito meses, à frente de uma das mais importantes secretarias do município, que é a cidadania e promoção social. Você tocou agora em desigualdades sociais. Nesses oito meses, você conseguiu amenizar tantas desigualdades sociais que tem hoje no município? Dizer que a gente diminuiu seria ousadia da minha parte. Mas eu acho que estamos sendo ousados do ponto de vista de buscar recursos e formas para diminuir essa desigualdade. Tanto é que, por exemplo, uma das demandas que eram reclamadas aqui por Cajazeiras e pelo Alto Sertão, seria um ambiente onde as pessoas pudessem tirar os seus documentos. Seria uma casa da cidadania. Então, a gente lutou, fomos buscar, inclusive tivemos o apoio, e aí a gente quer agradecer ao governador do estado, o nosso querido Ricardo Cotinho. Também o deputado Efraim Filho, que não me deu distância de ir comigo visitar a secretária de Cidadania de Desenvolvimento Humano, melhor dizendo, a professora Cida Ramos, que é muito simpática, muito nossa amiga. A gente já éramos amigas também, desde a época em que a gente fez parte da gestão, Ricardo Cotinho, na FAC, que também é ligada à secretaria. Ela tem um carinho especial pela gestora doutora Danise, e ao longo de várias viagens a gente conseguiu, e esse sonho está sendo realizado, Graças a Deus, no dia 22, nós haverámos de entregar à sociedade esta casa. Por sinal, nós saímos agora há pouco lá do local, que será instalado exatamente no Shopping Cajazeiras. A doutora Sandra Trocli, que é a gerente geral na Paraíba, já se encontra aqui, a doutora Cátia, todo o mobiliário já chegou. Então, hoje, à noite e amanhã, será exatamente todo um trabalho de instalação desse sonho. Mas, mesmo assim, até porque a demanda de documentação era enorme, nós conseguimos também trazer para Cajazeiras, durante o dia de hoje, todo o programa Cidadão, que é um programa do governo do Estado, e a gente conseguiu atender hoje, em média, de 400 pessoas, que estavam precisando de identidade, CPFs, carteiras profissionais. Porque muitas pessoas nem tinham ainda, né? Nem tinham. É um serviço assim, exemplado de cidadania, né? De cidadania, exatamente. Porque, muitas das vezes, a pessoa perde até de se inscrever num programa, perde até de fazer um concurso, alguma coisa, por conta disso. E essa é uma preocupação que a gente, se Deus quiser, essa demanda, nós haveremos de encerrar logo, logo. Eu acho que a casa vai funcionar, de fato e de direito, a partir lá do dia 20 de setembro. Por quê? Porque todo o pessoal que nós colocamos à disposição da casa, haverá de passar por capacitações. Porque são coisas de extrema responsabilidade. Então, na próxima semana, eu já estou encaminhando toda a equipe da casa de cidadania para ser capacitada em João Pessoa. Muito bem. Além dos serviços que a senhora já anunciou, como, por exemplo, o RG, CPF, carteira de trabalho, a documentação básica, que é uma demanda muito grande, uma cobrança muito parada pela população, quais são os outros serviços que serão disponibilizados na nossa casa da cidadania que irá funcionar no Cajazeira Shopping? No momento, a gente está instalando só sete boxes. Nós vamos colocar a junta de serviço militar, nós temos um box da Cajepa, nós temos um box dos SPC e das documentações. Seria a carteira profissional e o corpo de bombeiros. Esses são os boxes que a gente está colocando. Agora, temos outras demandas que poderão ser colocadas a partir daí, porque o essencial no momento seria este. Nós teríamos box, por exemplo, o Detran, mas o Detran aqui está muito central também, o TJ, o TJ também fica muito próximo, enfim. Mas depois a gente sabe que, por exemplo, a questão da telefonia, a gente vai abrir também. Até a Zé que começa com sete, mas não está fechado só com sete. Não, não, não. A gente pode aumentar essa demanda de boxes ainda. Muito bem. A equipe vai ser preparada, a equipe de funcionários do município serão enviadas a João Pessoa para essa capacitação? Já, para ser capacitada. Já foi selecionada esse pessoal? Já foi selecionado, já encaminhei para publicação no diário oficial dos nomes das pessoas que serão responsáveis, desde o auxiliar de serviço até as pessoas, até os secretários, supervisores, enfim. Todos já foram encaminhados para João Pessoa, os seus nomes. Muito bem. Cajazeiras completa agora, dia 22, 150 anos de história, de lutas e de batalhas. Uma data muito importante para o nosso município. E a secretária hoje exerce, se licencia do Legislativo, está hoje no Executivo, mais uma vez, nessa importante pasta. A secretária acompanhou muitos anos aí, administrações passadas, de muitos aniversários e de muitas emancipações políticas, com a avaliação que a... Olha, eu lhe chamei de deputada. É a segunda vez que eu lhe chamo de deputada. Será que eu estou adivinhando com a Copa Futuro? Se a moda eu pego. Será que estou adivinhando com a Copa Futuro, hein? Bom, eu sou uma pessoa que sou filiada a um partido, me coloco muito à disposição do partido. E assim, como a minha vida foi sempre muito pública, né, desde da sala de aula, né, e até às vezes as pessoas dizem assim, mas todo mundo chega, diz, foi professora. Porque, assim, quando eu lecionava, eu tive a oportunidade de ensinar em cinco escolas diferentes. Eu sempre, dessa parte, sempre fui muito ativa, né, muito corajosa também. Então, eu ensinei desde a escola primária, né, escolas particulares, escolas públicas e até a universidade, né, eu ensinei na universidade também. Quer dizer, eu saí dessa história toda por conta da política. Então, eu sempre me coloco muito à disposição. E hoje eu digo, eu sou uma pessoa que hoje estou muito à vontade, né. As crianças mais pequenas que têm perto de mim são meus netos, mas tem pai e mãe e tem babá. Tem meu carinho, meu amor, mas eu estou à disposição de Cajazeiras. Não sei o que, estou muito à disposição. Não vou falar de nomes, né, mas a gente está à disposição. E junto saiu sem querer, viu, deputado, saiu esse ponta, foi nem programado. Ah, outras pessoas já disseram isso. Já disseram também? Já, já, mas tá bom. Está se tornando algo coletivo. É, vamos brincar. Pois bem. Para vereador começou assim, nessa brincadeira. Foi? Então, pronto, aí, quem sabe no futuro. Léo, voltando à pergunta. Ao longo desse tempo todo, a senhora participou de muitas emancipações políticas e muitos aniversários de Cajazeiras. Como é que a senhora analisa o crescimento do município, desde o tempo que a senhora assumiu, há 27 anos atrás, sua primeira experiência, de fato, no erário público? O que a senhora vem observando em termos de desenvolvimento e crescimento, principalmente agora no social, que é a sua parte oficial? Olha, eu acho assim, nós tivemos um crescimento muito grande da administração epitácio para chegar em Carlos Antônio. E aí, a gente tem que ser extremamente honesto. Os oito anos de Carlos Antônio Cajazeiras passou por um desenvolvimento enorme em todas as vertentes, inclusive no social. Foi no governo Carlos Antônio que ações que hoje já estão em funcionamento, como o CREAS, CRAS, ProJovem, programas sociais dessa natureza, foram implementadas praticamente do governo Epitácio e, na sua maioria, o governo Carlos Antônio. Nós sabemos que Cajazeiras passou por uma situação, vamos dizer, de desânimo, de tristeza, de angústia durante quatro anos. Ela parou. Cajazeiras parou de fato e de direito. Nós ficamos, até a nossa autoestima esmoreceu durante esses últimos quatro anos. E os dados estatísticos que provam isso? Não é uma questão partidária? Não, não, não. Não é por uma questão partidária, porque, por exemplo, um governo que foi partido, né, dois anos para um, dois anos para outro, quer dizer, não houve um foco. Essa é a verdade. Mas agora, graças a Deus, Cajazeiras está retomando esse crescimento, retomando, porque a gestão é uma gestão séria, comprometida, com todos os compromissos de campanha, e daí a gente pode dizer, com muito orgulho, com muita vaidade, que as coisas estão entrando nos trilhos. E, principalmente, na questão social. Por exemplo, hoje, nós, durante a campanha, havia um compromisso de que a gente instalaria aqui a Fazenda Esperança. Está acontecendo. Agora, nós já vamos inaugurar no dia 22. Lógico que isso não é um momento de felicidade para nós. Nós não gostaríamos de ter uma fazenda, instalar uma fazenda na nossa região, principalmente em Cajazeiras, porque a gente sabe que é para tratar pessoas que estão aí, de forma vulnerável, usando drogas. Não é isso que a gente queria. Mas, infelizmente, há necessidade. É a realidade, né? Então, sendo a realidade, a gente vai ter que cuidar dessas pessoas, né? Por outro lado, a gente, no serviço social, também buscamos recursos que vai, assim, dar um alívio muito grande ao município em relação a cuidar de levar comida à mesa das pessoas mais humildes dessa cidade. Nós estamos aí com um programa, oficialmente foi lançado hoje. Nós já começamos a trabalhar este programa. Então, o programa Comida na Mesa. Comida na Mesa. Nós vamos levar a comida para a mesa, exatamente porque a gente quer fortalecer a vida das pessoas do Bolsa Família, certo? E das que estão inscritas no NIS e que não têm renda nenhuma. Nós haveremos de atingir em torno de mil famílias com essa cesta básica. Uma cesta básica que a gente chamou uma nutricionista para preparar conosco. Ela tem um grupo de nutricionistas que está preparando. Tem, a nossa cesta básica... Não é uma escolha aleatória. Não, não, não. Foi um trabalho feito pela nutricionista, certo? E os técnicos da nossa secretaria. Que eu parabenizo, que eu digo o seguinte, a secretaria não é a secretaria Léa Silva. A secretaria são todas as pessoas, desde o auxiliado de serviço até os nossos técnicos, que são muito comprometidos com o trabalho que a gente faz. Nós somos muito parceiros de comunicação, todo mundo está muito junto. E também, ninguém tem sapato alto, nem tem vaidade. A vaidade da gente é servir. O tanto é que hoje nós tivemos um dia de glória. Nós conseguimos alimentar o nosso sistema, já com 200 famílias cadastradas neste programa. Comida na Mesa. Comida na Mesa. O programa Comida na Mesa que a gente lançou hoje, oficialmente. O nome do programa é excepcional também. É excepcional, né? Muito, muito... Parabéns à secretária e à prefeita pela escolha. E os meus assessores, né? Apenas a gente tem que ser honesto. Aprovamos, mas foi a assessoria que escolheu. Inclusive, eu me emocionei hoje, quando vi o banner, né? Mostrando aquele prato muito apetitoso, que é exatamente o que nós vamos oferecer. Feijão, arroz, carne, salada, né? Porque nós vamos entregar as verduras, né? E isso tem um lado bom. Qual é o lado bom? Quando a gente está aqui beneficiando mil famílias, nós estamos hoje... Quer dizer, a doutora Meire, que é a coordenadora do programa, a doutora Francis Meire Lacerda, ela está tratando com os nossos produtores. Nós estamos já criando uma cadeia produtiva. Nós estamos levando recursos para os nossos trabalhadores e produtores aqui da região. Mas, Léo, nós vivemos... Me perdoe interromper o seu alívio de raciocínio. Nós estamos passando e ainda estamos passando por um momento de seca muito grande. Vai ser possível conseguir toda essa mercadoria, esse alimento do campo? Vai, sim. Porque a gente reuniu os nossos produtores, a gente conversou com eles em relação ao que eles teriam para oferecer. E, assim, como nós vamos oferecer carne, ovo, frango, feijão, arroz e hortaliças, isso é possível aqui na nossa bacia hidráulica que nós temos aqui na região. Certo? E também frutas, as frutas que são do momento. Por exemplo, a banana, a manga, a da safra. O que nós temos agora... O trevimento do caju. O caju, quer dizer, então a gente vai fazer essa substituição de acordo com o que nós temos no momento. Certo? E, se Deus quiser, vai dar certo. Como eu estava dizendo, vai crescer a nossa cadeia produtiva. E, além do mais, a gente vai dar emprego e renda. Porque a gente vai manter o nosso agricultor lá nas bacias produtivas. Nós vamos injetar no mercado de cajazeiras mensalmente uma média de 60, 70 mil reais com esses produtos. E vamos aliviar o FPM do município. Porque esse recurso vai ser exclusivo para isso, para alimentar as pessoas. O que nós vínhamos fazendo, até de forma menor, está certo? É assim, de uma forma muito vagarosa, distribuindo cestas básicas já, a gente já distribui, mas com recursos próprios. Então, quando a gente faz esse alívio, esses recursos deverão tomar outro destino. Mas, Léa, me tira que eu ainda tenho uma dúvida, me permita tentar esclarecê-la. As pessoas, a senhora falou as pessoas de baixa renda, mas quem vai ser beneficiado ou beneficiada com essa feira, é somente aquelas pessoas que são cadastradas no Bolsa Família? Ou aquelas famílias? Vamos supor que tem um casal, uma família no bairro periférico, não tem nisso, não tem Bolsa Família. Essas poderão ser contempladas também? Vão ser, sim, vão ser. E também, a gente vai ter uma abertura aí, porque nós temos casos que a gente já conhece, que já é um trabalho nosso, por exemplo, pessoas com problemas de saúde, problemas crônicos, doenças mais vulneráveis, esse pessoal também será atendido. Agora, eu chamo a atenção da comunidade que não se apresse, que não fique, por exemplo, procurando sair de casa, procurando onde é a fila, onde é o local que vai... Não, nós estamos com um grupo de assistentes sociais visitando as casas, porque nós temos, basicamente, já esse cadastro. Através do Bolsa Família? Do Bolsa Família, a gente já tem do Cabo Unico, a gente já sabe onde é... Onde é atrás. É ir atrás dessas pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, eu quero que a assistência social saia de trás do birô. Não é para ficar mais naquela sala refrigerada, esperando que alguém venha esmolar. Nós temos que ir buscar os problemas sociais. O governo sair das quatro paredes e ir visitar o nosso povo. Esse povo precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma assistência psicológica. E é por isso que nós estamos aí com as nossas assistentes sociais. É por isso que nós estamos abrindo um seletivo, né, para contratar exatamente porque a gente entende que hoje o técnico que tem mais condições de fazer avaliação, o perfil da pessoa mais humilde, é exatamente... São as assistentes sociais. E elas estão indo casa a casa. Amanhã, de manhã, a gente já está com uma equipe formada. Nós já estamos com o transporte, onde nós vamos aos quatro cantos de Cajazeiras, a gente vai liberar uma equipe. Isso quer dizer que não adianta o cidadão procurar a secretaria ou o Bolsa Família? Não, não. Nem o Bolsa Família, nem a secretaria. Ele vai ser atendido em casa. Porque nós só vamos reconhecer o perfil de fato de direito se a gente for lá. Porque muitas das vezes, que é outra situação, que pelo que a gente está sentindo aí, até o final de setembro, eu acho que nós vamos dar uma esvaziada de umas mil famílias que recebem o Bolsa Família de forma irregular e que nós temos mais de três mil cadastradas sem receber. Exatamente porque tem alguém tomando lugar. Porque para que é que serve o Bolsa Família? O Bolsa Família é para quem está na extrema pobreza, na linha vermelha mesmo. Aí, de repente, que é outro trabalho, meu querido Conrado, que a secretaria vai fazer. É capacitar as pessoas que recebem o Bolsa Família para que eles tenham condição de daqui a pouco estar assumindo um espaço no mercado de trabalho. Porque o Bolsa Família não é para sustentar família. Ele é um complemento, é uma ajuda, está entendendo? Para que as pessoas se capacitem, se organizem para adquirir o meio de vida. Inclusive, eu tenho, através do Pronatec da secretaria, que tem já essa utilidade, né? Essa missão de tentar capacitar o pessoal mais carente para futuramente serem inseridos no mercado de trabalho. Exatamente. Qualificados. É qualificados. Exatamente por isso que, por exemplo, Cajazeira sai na frente e a gente está indo agora à Brasília buscar um recurso que nós já detectamos, porque nós colocamos no Pronatec, aqui, na nossa gestão, já mais de mil pessoas para serem capacitadas. Então, por isso, a gente vai ganhar um recurso em detrimento dessa luta, desse trabalho que a gente fez. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer também, vai ficar bem claro aqui, que a gente vai fazer o trabalho da cesta básica com as pessoas mais humildes, mas não é de forma gratuita, não. É bom que se saiba que vai ter uma contrapartida dessas pessoas. Como assim? Elas terão que participar dos programas, elas têm que levar o filho, por exemplo, para participar dos nossos programas como o ProJovem. Elas vão ter que tirar o idoso de dentro de casa, porque nós detectamos que haviam muitos idosos em casa, tá certo? E que estavam se deprimindo. Pessoas... Você vai tirar o idoso para voltar a participar ativamente do convite social. Ativamente, do convite social. E a gente já está fazendo isso, né? Por exemplo, aqui no CRAS da Zona Norte, nós já tiramos os idosos que estavam lá em casa e que, por exemplo, eles sabiam, tinham a habilidade de tocar um acordeão, um violão, um pandeiro. E nós já formamos um grupo de idosos que já se apresentou na conferência e deu um show, né? Nós já temos idosos que estão participando de grupos de danças. Então, essa é a nossa proposta. Ninguém esteja pensando que vai receber a cesta básica por receber. Nós vamos querer uma contrapartida. E a contrapartida é exatamente essa, tá entendendo? De levar o filho para o Projó, para levar para as nossas oficinas. Nós estamos hoje com oficinas de dança, com oficinas de futebol, porque a gente quer tirar essas crianças do outro lado do mundo, do outro oferecimento que tem aí fora. Hoje a gente tem o maior orgulho de saber que, por exemplo, a Zona Sul, a minha querida Vitória Bezerra, Asa Sul, como a gente chama carinhosamente, o bairro São Francisco, nós hoje temos hoje no Projóvel uma média de quase 400 adolescentes à noite. Por incrível que pareça, a Secretaria de Promoção Social vai se apresentar no desfile cívico essa semana. É, nós vamos mostrar o nosso trabalho, o resgate que a gente já fez com jovens e adolescentes. Olha, temos os nossos amigos no Facebook. Parabéns, grande mulher, sucesso. Palavras de Mayara Oliveira, que é assistente social. A Vanessa Rolim Gonçalves. Parabéns, Léa Silva. Estamos assistindo o programa Boa Noite a Todos. Beijos, Vanessa e Cabo Gonçalves. A Mana, Adriana Conrado. Queria parabenizar a Léa Silva, pois ela está fazendo um belo trabalho na nossa cidade. E a nossa cidade precisava de uma guerreira como você. Meus parabéns. Sandra Honório. Parabenizar essa mulher aguerrida e, acima de tudo, verdadeira, um grande beijo. Norma Moreira da Costa. Abraço para você, Norma. Parabéns pela maravilhosa entrevista. Mulher brava, guerreira e comprometida com o seu trabalho, seja como vereadora ou gestora pública. Pessoa já mandando parabéns para você na internet. Eu fico extremamente lisonjeada, agradecida, porque essas pessoas, quando se atrevem a fazer um comentário desse, primeiro é porque querem bem a Cajazeiras e depois porque me têm muito carinho. E eu só quero retribuir o carinho por cada uma delas. Norma, minha ex-aluna querida, hoje uma serventuária da justiça. E, em nome de Norma, eu quero abraçar todas as outras, porque, por uma coincidência, na maioria foram mulheres que elogiaram. E a gente sabe que é muito difícil uma mulher elogiar outra. E você é muito bem, você é um ícone dentro da ala feminina aqui na região, em Cajazeiras. A que se deve isso? Sujeito guerreiro? Sujeito ousado? Sujeito independente? Você acha que serve, você se considera uma pessoa inspiradora para as mulheres? Lea Silva. Não, aí eu não sei. Aí, deixa a resposta para elas. Agora, que é assim, eu sou meio que corajosa mesmo, nada me intimida, adoro os desafios. Eu acho que eu já nasci à sombra do desafio. E sou muito independente mesmo. Tá briguento também, né, Silva? Eu sou. Aí eu não posso deixar, mas eu estou melhorando. Mas, assim, o briguento é de uma forma, assim, para melhorar as coisas. É assim, eu não gosto de injustiça. Eu não fico acomodada quando eu vejo que alguém está machucando alguém. Se eu puder, eu compro a briga, tá certo? E eu gosto de reclamar porque, realmente, tem hora que eu sou meio perfeccionista. Estou mudando. Ou já mudei muito, né? Porque, assim, a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que nós não somos iguais. E eu gostaria que todo mundo seguisse meu ritmo e eu vejo que isso é impossível. Então, eu tenho que me modificar. Muito bem. A senhora falou que tem uma equipe já sendo disponibilizada para fazer esse cadastro do pessoal para o comida na mesa. Há pessoal suficiente? Ou esse seletivo já servirá para isso? Mas daqui a pouco se responde? Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto nesse bate-papo com a secretária de Cidadania e Promoção Social do município, Léa Silva. Daqui a pouquinho. TV Diário do Setem. A sua TV online. R&M Motos e Autos Em modernas instalações, na João Rodrigues Alves, 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595, ou 9314-3737. O doutor Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Roling Marans, na rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Supreenda seu melhor amigo com o melhor presente. No Lojão Rio do Peixe você encontra o melhor imóveis, informática, celulares e elétrons que seu pai merece. Câmera digital Nikon, apenas 10x26,90. Grátis cartão de memória 4GB. Tablet Blackberry 32GB, apenas 10x59,90. E para o paizão relaxar, poltrona reclinável Estela, apenas 12x de 48,90. Ofertas mais que especiais para você presentear o seu melhor amigo. Lojão Rio do Peixe, faz em realizar os seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas. O Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Control Lab. Central Lab, um laboratório único. Presente em três estados e quatorze cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros. SeteCandeeiros.com.br AcontecePB.com.br AlôSertão.com.br AraçazFM.com.br BlogDoFurão.com Cajainformado.blogspot.com CanalNoite.com.br Cofemarque.com.br DiamanteOnline.com.br FolhaVipDeCajazeiras.blogspot.com IbiarAgora.com.br PBAtual.com.br Paraiburgente.com.br PBEmFoco.com.br PedraBrancaNews.com RadarPB.net SertãoInformado.com.br E ValeInformado.com Fique de olho nas novidades. Muito bem, de volta com o seu programa Intervio para a sua TV Diário do Sertão. Hoje batendo um papo mais uma vez com a secretária de promoção social, Lea Silva. Deixamos um questionamento no último bloco. O processo seletivo, está tudo preparado? Cada esse pessoal que vai às ruas, são 28, eles serão para esse cadastramento ou para outras funções? Para os juízes, né? Mas, principalmente, eles vão fazer o recadastramento do Bolsa Família. É exatamente fazer a busca ativa das pessoas que estão recebendo de forma injusta, né? E prejudicando as que estão lá só com o cadastro, sem receber coisa nenhuma. Então, a gente sabe que esse pessoal é para isso. Agora, como eu estava dizendo anteriormente, eu hoje recebi, por exemplo, um relatório de uma determinada localidade aqui de Cajazeiras. E a gente deu uma observada que a maioria das pessoas recebem 70 reais só do Bolsa Família. Daí, a necessidade de receber a visita do assistente social para saber por que aquela pessoa está recebendo 70 reais. Se ela tem uma aposentadoria, se ela tem um emprego ou se ela só tem aquilo ali. Certo? Então, eu já tenho esse perfil em mão. Ninguém vai conseguir, por exemplo, burlar essa situação, porque nós temos o perfil. Nós temos a folha do Bolsa Família, de todas as pessoas cadastradas aqui em Cajazeiras. Então, a investigação continua em relação às pessoas que não precisam. Continua, exatamente. E, principalmente, agora, para que a gente coloque o programa Comida na Misa. Para isso, para a gente atingir esse público-alvo que a gente deseja, eu preciso dessa visita do assistente social. Claro. Estamos conversando com a secretária de Cidadania e Promoção Social do município de Cajazeiras, a secretária Léa Silva, que está esclarecendo alguns pontos acerca das suas ações que estão sendo desenvolvidas nesses últimos oito meses à frente da Secretaria de Promoção Social do município de Cajazeiras. Eu recebi a informação, secretária, e queria que a senhora confirmasse, de que quando vocês iniciaram essa campanha de tentar tirar o cartão de quem não precisa e dar para quem precisa, já teve muitas pessoas que, de boa vontade e bom coração, já foram entregar espontaneamente os cartões. A senhora confirma, Célia? Confirmo. O número de pessoas? Eu acho que a gente já atingiu umas 100 pessoas, né? Porque teve uma semana que 20 pessoas foram entregar o cartão espontaneamente. Muito bom, isso é adicional. Não, bom, aí a gente deve isso também ao trabalho da imprensa e também de uma assistente social que nós temos lá dentro do Bolsa Família. A doutora Sâmia tem feito um trabalho muito focado a fazer justiça, a justiça social, exatamente com os mais pobres de Cajazeiras. Muito bem, temos aqui algumas pessoas. Eu pedi o Vieira, que é um dos proprietários do La Premier, novo restaurante aqui de Cajazeiras, que diz o seguinte. Parabéns para a vereadora Léa Silva pelo trabalho desempenhado. Seu trabalho tem se destacado na cidade, que é feito com muita sabedoria e dedicação. Parabéns a toda a equipe. Tem uma pergunta da Valéria Diniz, em relação ao Bolsa Família. Olha, isso é uma questão que tem que ser analisada pelo assistente social, porque a gente tem que ver a renda da família, a renda per capita. Porque muitas das vezes existe uma pessoa recebendo um salário mínimo, mas a gente vai ver o número de pessoas. Agora, eu só queria dizer a minha amiga, que realmente ela só tem o esposo empregado e os filhos estudam. Mas tem gente que não tem nenhuma pessoa empregada em casa e que muitas das vezes está esmolando na cidade. Sem o programa. Sem o programa. E a gente precisa fazer esse ajuste. Porque eu repito, o Bolsa Família é para quem não tem nenhum tipo de renda dentro da família. A não ser que a renda per capita, que é a do governo, é que quem ganha um salário mínimo é para sustentar cinco pessoas dentro da casa. O processo seletivo começou as inscrições desde ontem, segunda-feira. Desde ontem nós tivemos um problema de falas entre a aprovação da Câmara Municipal e o edital, que já está sendo corrigido. Nós já encaminhamos para a Câmara só uma mudança de um artigo, mas tudo bem, tudo da melhor forma possível. As inscrições estão sendo feitas na secretaria. O último dia é amanhã. Foram três dias de inscrições. Nós abrimos a conta no Banco do Brasil para que todo mundo pagasse as suas inscrições. O valor da inscrição? É R$ 15,00. Mas está dando tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Voltando à pergunta anterior, para fecharmos o Comida na Mesa. Já tem data prevista, secretária, para começar de fato a distribuição dessas feiras? Olha, nós estamos passando só por um problema burocrático que já está sendo sanado através da doutora Meire e de Zé Neto. E é só o cadastramento, concluir o cadastramento das primeiras 400 pessoas. Isso a gente fecha até amanhã. Eu não quero, não quero passar muitos dias, mas a primeira semana de setembro, porque também eu preciso, juntamente com o meu querido secretário de Planejamento, me sentar, conversar, que é o nosso querido José Lito, porque ele haverá de nos ceder a central de abastecimento, que fica localizada ali na... O açougue público no centro. O ex-açougue público, porque ali é uma central. Carlos Antônio deixou aquilo ali na administração dele, de uma forma extremamente organizada, um ambiente familiar. mas ele está meio que desastrado. Essa é outra coisa que está nos contrariando. Nós estamos vivendo esse momento de muitas inaugurações, os 150 anos da cidade, e precisamos parar imediatamente para ir organizar o ambiente onde nós iremos fazer essas entregas. E vamos fazer isso com muito carinho, como a gente fez no Bolsa Família, Desculpe, no Banco de Alimentos, Bolsa Família também. O Bolsa Família está passando por um processo de refrigeração, de imobiliação. Se você vir lá hoje, a gente já tem um ambiente muito mais gostoso. Depois a gente vai convidar a sociedade para ir tomar café da manhã lá no Bolsa Família. E no Banco de Alimentos, a gente também já tomou as devidas providências de trazer uma mobília nova, de refrigerar, lá no Banco de Alimentos. A gente vai montar também, que é outro complemento alimentar. Nós vamos colocar lá uma cozinha industrial, vamos criar uma sopa, um sopão, para também levar esse complemento alimentar para as nossas famílias, nos bairros, que passam por esse mesmo cadastro. Quer dizer, a gente vai entregar a cesta básica de uma forma que dê para eles almoçarem e a gente quer complementar a noite com a sopa. Essa é uma proposta da gestão desde a nossa campanha e agora a gente não vai medir distância para fazer esse trabalho. Muito bem. Tem mais gente aqui no Facebook. Cadê, cadê, cadê? O Elton Dias, parabéns à vereadora Léa, belíssima entrevista, mulher forte. Fernando Carvalho. Léa foi minha professora no Colégio Estadual de Cais Vazeiras. E naquela época eu já percebia que ela ia longe. Fico muito feliz por ver esse trabalho que ela está fazendo na área social da nossa tão querida Cais Vazeiras. E eu conversando com algumas pessoas antes de você vir aqui, secretária, e eu percebo que a projeção do seu trabalho ele vem crescendo de forma, assim, extraordinária na cidade. O seu trabalho está mostrando muita competência e a população está percebendo isso. Isso é algo fabuloso, né? Olha, primeiro eu queria... E isso em curto espartame. Quando você esteve aqui, acho que foi um mês de março, em um curto espaço de tempo de três, quatro meses, você conseguiu alavancar a secretaria de uma forma, assim, que há muito tempo a gente não via. É porque, assim, quando a gente chegou, eu primeiro queria abraçar aí o Fernando, meu ex-aluno. É o Pio, que eu estou devendo até uma visita lá no restaurante dele. Vou levar a minha equipe todinha para lá, para o restaurante. Já me comprometi. Quando eu chegar desta viagem, nós vamos todos visitá-lo, né? Umas outras pessoas. Fernando, eu acho que você já conhecia também o meu lado social, porque eu sempre, já na escola, trabalhando com vocês, eu já fazia aquele trabalho. Traz os brinquedos que vocês têm em casa, as roupas, vamos para o bairro, vamos distribuir. Quer dizer, isso é uma coisa nata. A gente sempre fez isso, né? Desde a escola. Eu dizia assim, olha, cuidado, não joga o lanche fora, tem alguém com fome. Eu conheço a história, né? Então, por isso, eu tenho muito cuidado. Em casa, na secretaria, você vê que eu brigo quando eu vejo algo de desperdício. Eu acho que a gente tem que doar, a gente tem que servir, a gente não pode desperdiçar. Quando eu vi aqui da outra vez, eu ainda estava cavando as terras para me fincar. não conhecia nada, nós não tivemos o processo de transição, isso foi uma coisa dolorosa, tá certo? E foi até infantil, de quem estava na gestão. Porque eu acho que, por exemplo, a coisa pública, por exemplo, nós estamos falando aqui de um programa de comida na mesa, mas esse programa, comida na mesa, foi uma criação nossa, é um projeto nosso, dessa gestão. Mas ele tem que ter continuidade. Se eu sair da secretaria amanhã, eu estou entregando a quem chegar com a mesma habilidade que eu consegui implantá-lo. Mas eu acho que tem que dar continuidade, porque a coisa pública é do povo. A gente não pode, porque uma gestão é interrompida por uma razão ou outra, o povo ter prejuízo. Então, isso a gente tem que dizer que foi uma coisa que nos maltratou, porque nós não tínhamos conhecimento de como funcionava. Até porque, sim, eu sempre fui muito de viver o social, mas eu vivi um social sem ser a gestora, sem os recursos para administrar, ou buscar recursos. Eu fazia isso e ainda continuo fazendo, com recursos próprios. Vocês que me assessoram, meus amigos, sabem que eu sou muito... A bolsa é sempre aberta, a casa é aberta. Com certeza. Entendeu? Mas, assim, mas eu estou muito feliz, até porque eu estou... Queria dizer, Fernando, e é em seu nome, que eu digo todas as outras pessoas, que eu estou vivendo também um momento feliz. Um momento feliz porque eu estou dando uma contribuição, ou retribuindo, todo o amor, todo o carinho que Cajazeiras tem comigo. É uma Cajazeiras que me deu sete mandatos. Então, durante esses sete mandatos, eu tentei, eu esperneei para estar junto do povo, mas agora eu quero dar o meu suor, o meu amor, o meu carinho a essa cidade como retribuição. Leandro, tem esse pique todo ainda? Para correr para ele? Tem, mas, ora, se tem. Olha, eu sou uma pessoa que durmo tarde e acordo cedo. E isso, você sabe que quem acorda cedo caminha muito. Gosto de pensar. Às vezes, eu vejo que as pessoas me veem assim, meio distante, acham que eu sou até antipática, mas não, não, eu sou muito sonhadora. Eu penso muito. Eu estou sempre focando em alguma coisa. Até porque dizem, né, que nós somos... Cajazeiriano é assim. É meio que filósofo, né? É muito pensador, né? Cajazeiriano é uma coisa filosófica. E aí, eu aproveitei... Cajazeiriano é um centauro, né? Com uma flecha que ele mira lá na frente, no futuro. E o Cajazeiriano tem isso, né? De mirar lá na frente, né? Exatamente. Hoje de manhã, eu... Muito cedo, até me assustei, porque eu saí de casa, hoje era o quê? Seis horas da manhã, né? Para que a gente tivesse aquela ciranda poderosa, majestosa, linda, gratificante, que eu, assim, eu me empolguei, fiquei feliz, me ver tanta gente, tanta gente feliz, comandada pelos nossos auxiliares, pelos nossos companheiros de trabalho, da secretaria. Mas, assim, meu primeiro telefonema hoje foi de uma pessoa que eu amo muito, minha querida Isis. Disse assim, minha irmã, você está vivendo uma fase áurea. E eu diria que, na verdade, estou. Porque eu estou fazendo o que quero, porque eu estou fazendo o que gosto. é ficar perto do povo e buscar agora, como eu estou querendo buscar, lutar, a moradia, para o nosso povo. A gente está começando essa semana já umas construções de casas de taipa, reconstrução pela Funasa. A substituição das casas de taipa. A alvenaria, eu acho. É, por alvenaria. Umas aqui no Campo do Vaqueiro, outras na zona rural. A gente está indo também ver essa questão, João Pessoa. Nós estamos também com audiência marcada na Sinep. A gente quer também trabalhar para trazer empresas para Cajazeza. Exatamente para a gente pegar essas pessoas que a gente está capacitando pelo Pronatec, tirar essas pessoas do Bolsa Família para dar um trabalho digno. Certo? Então, é esse um trabalho que está me deixando tranquila. Você falou agora em casa. Eu tenho diversas inscrições, centenas ou milhares de inscrições para o programa Minha Casa Chegou. Como é que ficou a questão? Já tem previsão? Já tem terreno adquirido? Já sabe quando vai começar a construir essas casas? Já. É assim, o grande problema que nós estamos enfrentando é a questão de terrenos. Porque como a gente precisa construir conjuntos com 500, 600 casas, está entendendo? e nós não estamos encontrando o terreno suficiente para essa demanda. Quando a gente encontra o terreno, ele tem um problema ou outro. Mas, por exemplo, já há uma empresa que já está administrando aí um terreno para construção de 1.500 casas. A gente teve contato também agora com o empresário de Minas Gerais que já está mandando avaliar aqui também um outro terreno que a gente já visitou. É meio afastado da cidade, mas a cidade precisa crescer. Então, a gente não pode pensar mais, não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar grande. Então, a gente está tentando levar ali por trás da Agrovila, já chegando nas Guaribas, como a gente chama. E também um projeto onde irá funcionar a futura escola térmica estadual para elas também possíveis no terreno para aquela região. Exatamente. É aquela região ali que a gente está querendo investir na questão de moradia. Porque a gente já tem ali a construção da escola, a doutora Denise já está investindo na construção de uma escola modelo municipal também ali na Agrovila. Nós vamos cuidar de botar um posto de saúde ou uma mini policlínica também ali naquele local. Há uma previsão da construção de uma casa de evento municipal, levar todos os eventos municipais para ali, como Carnaval, Chamegão, Chamegão não, São João, Chamegão não existe, não vamos mais pensar assim, porque na praça onde faziam as festas juninas, nós já temos o projeto que é a Academia Popular. Quer dizer, não seria essa a nossa proposta, porque ali eu acho que deveria ser realmente um local só para cultura. mas a outra gestão pensou assim, então vai ficar lá essa academia, porque o recurso já está alocado para aquele local. Cristiane Maciel, parabéns Léa Silva pela bela entrevista que você está dando e pelo trabalho que você vem trazendo para Cajazeiras. Gutenberg Cardoso, conhece? Meu irmão, meu compadre, meu amigo. Tem um recado aqui. Léa, parabéns amiga. Em um dia sonhei que as mulheres iriam tomar conta de Cajazeiras. O sonho é real. E para o bem de todos, Ica, Viva Maia e outras guerreiras estão felizes lá em cima, Cajazeiras de amor. Palavras de Gutenberg Cardoso. Pois é, quer dizer, aí aumenta a responsabilidade. Gutenberg tem uma coisa meio visionária com ele. Ele tem. Gutenberg, eu acho que um dos maiores sonhadores e um dos maiores amantes de Cajazeiras e das coisas de Cajazeiras é Gutenberg. Eu tenho muito orgulho de ter, assim, essa paixão, esse feedback com Gutenberg, né? Porque quando você diz assim, deixou, se afastou agora da Câmara, mas não foi a primeira vez. Quantas vezes eu já me afastei para assumir cargos no governo e um deles, um dos meus maiores parceiros fora Gutenberg Cardoso, né? Que foi exatamente quando eu assumi a chefia de gabinete e com Gutenberg nós trabalhamos aqui em grandes eventos. Eu procuro ver depois de Lé e Gutenberg quem foi que trouxe mais as grandes atrações como a gente trouxe para Cajazeiras sem levar custos para o município. Nós trouxemos Fagner para um grande show, nós trouxemos Ivete Sangalo para Cajazeiras. Foi um desafio enorme, foi uma briga enorme com o Epitácio Leito Rulim e aí você diz, briguenta, assim. Gutenberg assistiu muitas brigas minhas, né? de quebrar as coisas, de jogar o jarro no chão, de jogar o mole de chá no chão. Então Gutenberg foi meu parceiro dessas situações. E receber um elogio de Gutenberg é complicado porque a crítica dele é que faz a gente evoluir. E isso a gente faz, a gente faz por linhas telefônicas. A nossa história é muito parecida. E ao meu compado Gutenberg eu quero um bem muito especial. Foi por conta de Gutenberg, de Mariana Moreira, de Will Surtado, de 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 Josval Pereira, desse povo que me colocou na vida pública enquanto política, né? Já por essa impulsividade minha lá enquanto professora, que na maioria deles foram meus alunos, e depois eles me jogaram na vida pública. Um beijo grande para Gutenberg e manda as críticas também. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa interview de hoje batendo esse papo com a secretária de promoção social do município, a Léa Silva, professora Léa Silva. Léa, ficou alguma coisa mais que você queria acrescentar, esclarecer? Sobre as ações que estão sendo desenvolvidas ou anunciar coisas novas que estejam guardadas para o futuro? É, nós temos coisas novas, mas nós ainda não iremos anunciar porque como nós vivemos num país muito burocrático e depende de uma burocracia, mas a gente está trazendo um outro projeto, um outro programa que a gente vai colocar exatamente lá na periferia, lá nesse povo carente, nesse povo pobre que precisa de moradia, que precisa de alimentação, que precisa de água e luz, que precisa de uma escola digna e nós estamos fazendo esse trabalho. nós vamos apresentar, logo, logo, tenho certeza. Nós temos que reformar imediatamente o CRAS da Zona Sul, que está precisando muito dessa coisa. É um prédio público, então é uma exigência burocrática maior. É, a gente tem que fazer, como também o CCA, que aí eu convidaria Cajazeiras, vai visitar o CCA, vai ver o tratamento que a gente dá as crianças, as crianças que são abandonadas, que são vendidas. Por incrível que pareça, eu imaginava que só através do vídeo da TV eu podia ouvir a história. A mãe vendeu o filho por 50 reais, mas aqui em Cajazeiras acontece. Nossa! Nós temos esses casos, nós cuidamos dessas crianças, nós temos umas crianças que são apaixonantes, geralmente eu vou lá tomar café com eles, brincar com eles e tal, mas eu queria que as pessoas que pensam grande, que pensam em salvar, que pudessem também abrigar essas crianças por uma semana, pudessem abrigar por um mês, que pudessem levar um brinquedo, levar carinho, levar respeito, levar consideração, porque é gratificante demais encontrar as crianças que nós temos lá no CCA. E a gente vai fazer um trabalho muito bom lá também. Por exemplo, nós não tínhamos assistente social lá, nós não tínhamos psicólogo, nós não tínhamos e hoje nós temos já uma enfermeira, não uma técnica, mas uma enfermeira para assistir essas crianças todo dia, psicólogo, assistentes sociais, temos o respeito da justiça de Cajuzes, através do doutor Adriana, certo? A Adriana Lins, a nossa juíza da infância, da juventude, que tem tido também o acompanhamento da, é muito parceira da Secretaria de Promoção Social, que logo, logo será chamada de Secretaria do Desenvolvimento Humano. É a nova nomenclatura usada. É a nova, que a gente está encaminhando já para a Câmara para fazer essa mudança. Mas eu diria a você que eu queria aproveitar esse momento para parabenizar Cajazeiras, para dizer a Cajazeiras que ela é a cidade que eu amo de fato e de direito. Piranhense, lá do meu Jatobá. tenho o meu carinho, lá nasci, mas a forma como essa cidade me recebeu, está entendendo? Eu acho que eu vivo Cajazeiras e respiro Cajazeiras toda hora. E no dia do seu aniversário, no mês do seu aniversário, na hora das festividades, eu quero só dizer Cajazeiras, obrigado por ter me abrigado, obrigado por ter me servido e eu me coloco à tua disposição todos os momentos que aqui viver, à disposição mesmo e peço até que meu corpo venha a sepultura em Cajazeiras. Serei muito feliz, queria até que tivesse um crematório que eu seria muito mais feliz se minhas cinzas fossem jogadas no açude grande. Está aqui uns 50 anos, não é? Bom, eu sou muito preparada, está certo? Eu sou muito preparada para... 50 ou 100 anos? Não, não, mas eu sou uma pessoa extremamente preparada para ir para o outro plano. Você não tem medo? Não, não. Hoje, eu estaria extremamente feliz para ir para outro plano. Eu sei, eu estou preparada todos os dias, todos os dias, porque eu acho que eu já ganhei demais, que Deus já me deu demais, que as pessoas que me cercam já foram muito importantes na minha vida, tenho muitas saudades e assim, e eu estou pronta. Muito bem, nosso programa de entrevista de hoje encerrando com a secretária de promoção social do município de Cajazeiras, Lea Silva, que fez aí um balancete dessas últimas ações que estão sendo desenvolvidas na pasta de promoção social do município que brevemente chama-se a Secretaria de Desenvolvimento Humano. A todos vocês, um nosso muito obrigado, uma boa noite e amanhã o nosso compromisso fica agendado para as 18 horas com mais um interview. Até lá, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho